Pessoal, vamos falar sobre a Cachoeira Azul, o pessoal que tingiu de azul uma cachoeira lá no Mato Grosso. Afinal, tem algum problema aí? Vamos tentar entender esse negócio. Essa notícia foi sugerida por leitor obsoleta, francês e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu vou mostrar para vocês o vídeo que foi aqui. É esse vídeo que está tocando aqui. Pode ver que é uma cachoeira muito bonita e em determinado momento começa a vir a tinta azul. O que é isso daqui? Isso aqui é um chá de revelação. Para quem não está acostumado com essas coisas, chá de revelação é quando você faz uma festa, você chama os seus amigos, você é um casal, menino é menina, e para revelar qual será o sexo da criança, que a criança vai ser o menino ou menina. Aí fez o teste lá, sabe que vai ser o menino e aí fizeram o momento da revelação, é o ponto alto da festa, chá de bebê, chá de bebê é quando o bebê vai nascer, quando está para nascer você pede presentes para os seus amigos e coisa e tal, dá para fazer um monte de festa com criança e coisa e tal. Enfim, chá de revelação é uma coisa que o pessoal faz. Aí o pessoal resolveu fazer criativo, né? Ah, vai ser uma surpresa, qual será o sexo do bebê? E aí veio a tinta azul da cachoeira, aí botaram uma coisa azul aqui, uma fumaça azul saindo ali, pronto, o sexo do bebê vai ser masculino, é um garoto. Só que aí o pessoal olhou isso aqui e falou, meu Deus, que absurdo, o Twitter foi a loucura, né? Esse daqui, o vídeo original foi tirado, esse trechinho que a gente mostra que não aparece a imagem das pessoas, então não dá para perder a questão de comprometer a intimidade das pessoas, né? Mas o fato é que o Twitter foi a loucura. Não, que absurdo, não sei o que lá, como pode tingir uma cachoeira de azul só para dizer o sexo do filho, não sei o que lá. Já imaginou como é que o esquerdista da cidade ficou injuriado? Porque é aquele negócio. Vocês sabem, a esquerda é baseada na inveja, né? Eles não tem como fazer um negócio desse na cidade, não tem uma alternativa dessa, né? Aí pronto, fala, não, que está poluindo o rio. Olha só, eu não sei que tinta que eles usaram aqui, mas se eles quiserem fazer essa coisa de forma simples, eles podem usar um corante alimentício, alguma coisa assim, que vai se dissolver na água, vai acabar rapidinho, tinge de azul e rapidinho a coisa some. Tem um monte de corantes desse tipo aí que não fazem diferença nenhuma, não são tóxicos e coisa e tal. Enfim, eu não vejo problema nenhum nisso daí. Os caras que queriam fazer um negócio diferente, fizeram... Ah, meio espalhafatoso, meio cafona. Você pode dizer que sim, né? Mas foi divertido, olha só que bacana. O pessoal gostou. Foi um negócio legal lá, né? O Twitter não gostou, cara. O pessoal da esquerda ficou muito chateado. Como pode fazer um negócio desse numa cachoeira, coisa e tal? Cara, cachoeira no interior do Brasil é igual lixo. Tem um monte por aí. E essa aqui parece limpinha, parece um lugar legal, coisa e tal. Tem outras muito mais sujas por aí, não tem problema nenhum. Se eles usaram a tinta correta, eu não sei que tinta que eles usaram aqui, se eles usaram a tinta correta, não vai fazer problema nenhum, não vai ter nada no final das contas, não vai prejudicar absolutamente nada. Vai até dar uma alimentada nos peixes lá da região, né? Enfim, esse foi o caso. O Twitter caiu em cima. Aí pronto, aí vem os burocratas do Estado. Não porque a SEMA, que é o órgão ambiental lá de Mato Grosso, vai investigar que não pode, que não sei o que lá, e vai criar um problema, que tingiram a cachoeira e não sei o que lá, e fizeram escambau. Sendo que, caramba, bicho, é o que eu falo. A informação descentralizada tem esse troço, né? Cria, atiça nas pessoas algumas vezes as coisas assim mais absurdas. Pelo que estão falando aqui, a cachoeira fica numa propriedade privada que é de uma dessas pessoas. Se não é do casal em si, é de alguém conhecido que emprestou pra eles. Então, se tá na propriedade privada deles, meu amigo, eles fazem o que eles quiserem ali. Quem tem problema com isso? Aí você pode falar assim, ah, mas isso daí vai poluir o rio? A pessoa que tá abaixo no rio, né, pode ser impactada com isso daí. E eu concordo com você. Mesmo na ética libertária, se alguém causa externalidades negativas, ou seja, faz algo na sua propriedade que causa prejuízo pra pessoas em outras propriedades diferentes, fora da sua, você pode ser chamado a indenizar essas pessoas. De novo, vai cair no caso do tipo de tinta que eles usaram aqui. Se eles usaram uma tinta inadequada, de fato, você pode ter um problema. Mas eu suspeito que foi a tinta certa, porque você pode ver que não tinge as pedras, né? Ele passa e já vai diluindo já aqui, deve soltar uma quantidade grande pra dar o tom azul, mas deve ter sido só uma onda e acabou. Isso vai descer rio abaixo, vai diluir na água, daqui a pouco ninguém nem vê isso daí. Tem poluições muito piores do que isso em rios no Brasil, se vocês têm dúvida disso, né? Enfim, não vejo nada de mais. Se estavam na propriedade deles, se eles não estavam invadindo a propriedade de outras pessoas, não estavam fazendo nada fora da propriedade privada deles, não tem nada de errado. E, por um acaso, essa tinta causar danos mais abaixo, os vizinhos abaixo do rio têm o direito de exigir indenização deles por conta desse eventual prejuízo, se causar prejuízo, né? Então, isso daí, achei uma boa ideia, achei bacana. Quando o próximo filho que eu tiver, eu vou fazer uma cachoeira também de revelação de filho. Não, não vou ter mais filho não, esquece isso, deixa pra ver. Três já tá de bom tamanho pra mim, já tô aposentado nesse tema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.